Olha, ontem eu conversei com o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, a EMURB, Antônio Sérgio Ferrari. Tratamos de obras em várias partes da capital sergipana, de problemas na Euclides Sigueiredo, nos loteamentos da Soledade, nos buracos de Aracaju. Acompanhe agora a entrevista com Sérgio Ferrari aí na tela do Balanço Geral. O Balanço Geral está aqui na sede da EMURB, na Prefeitura Municipal de Aracaju. E nós estamos aqui com dois moradores do Recanto da Paz, o André e o Luan, que representam neste momento a comunidade. E o Recanto da Paz é aquele loteamento ali próximo ao aeroporto Ferrari, onde os moradores se cotizaram, compraram material e eles próprios fizeram alguns trabalhos paliativos na comunidade. Que tipo de ação a Prefeitura pode fazer exatamente para ajudar aquela comunidade? Nós estamos programando para a próxima semana fazer algum serviço para complementar o trabalho que os moradores fizeram, de auxiliar na parte de terraplanagem e auxiliar na parte de granagem. O que existe hoje em dia, sim, existe um projeto do governo do Estado para se fazer toda a infraestrutura do Recanto da Paz. Eu acho que a gente deveria procurar o governo para tentar agilizar esse processo. Quer dizer, se eu não me engano, parece que existe um problema de desapropriação que terá que ser resolvido. Mas os recursos para a execução de toda a infraestrutura do Recanto da Paz, antigamente conhecida como Malvinas, já estão assegurados pelo Põe Invest. Mas a ação paliativa a Prefeitura vai fazer? Com certeza. Semana que vem nós garantimos que vamos fazer essa ação paliativa no Recanto da Paz. Doutor Ferrari, quase que semanalmente o Balanço Geral e outros programas e a imprensa sergipana têm ido fazer reportagens na Avenida Euclides Figueiredo. A população já está descrente, a população já não acredita mais numa solução para o problema da Euclides Figueiredo. Quando é efetivamente que a Prefeitura vai resolver o problema da Euclides Figueiredo? É, Euclides Figueiredo realmente é um grande trabalho que a gente tem. Nós pegamos, é uma condição muito precária, fizemos vários trabalhos paliativos. Infelizmente tivemos uma chuva muito forte que, assim, em algumas vezes atrapalhou o trabalho que a gente tinha feito, na realidade destruiu aquele que a gente tinha feito. Voltamos a ver trabalhos paliativos. No momento ela melhorou muito. O prefeito anunciou que está reservando 8 milhões de reais dessa emenda que foi liberada recentemente para que a gente possa fazer um trabalho de drenagem e nós estamos finalizando o projeto para entregar essa parte da drenagem da Euclides Figueiredo. Na realidade, assim, o que a gente imagina é que esse trabalho definitivo só será feito ano que vem. Nós estamos acabando esse projeto ainda no mês de final de outubro, comecei em novembro. Devemos encaminhar esse projeto à Caixa Econômica para poder licitar. Então, é um trabalho que, assim que a Caixa autorizar, você ainda tem pelo menos 6, 7 meses de obra. Então, assim, a solução definitiva da Euclides Figueiredo só será dada do ano que vem. Só quando tiver drenagem. Só quando tiver drenagem. Porque o que acontece hoje? Você tem lá hoje duas tubulações de um metro de dião de cada uma, que estão totalmente obstruídas. Elas estão obstruídas porque, tanto na rua, na Mãe Mameire, quanto nos loteamentos laterais, quando elas não estão calçadas, na hora que chove, todo esse material, essa lama que existe nesses loteamentos, vão e eles obstruem a drenagem que existe. Então, assim, nós estamos limpando, estamos tentando fazer a limpeza da drenagem, mas toda vez que chove, a chuva carreia essa parte do Mãe Mameire e acaba obstruindo a drenagem. Então, o que nós estamos fazendo? Dois trabalhos. Um, que é toda a pavimentação do Mãe Mameire e depois a substituição da drenagem da Euclides Figueiredo. Esse trabalho só será completado na metade do ano que vem. Então, assim, ainda nós vamos passar alguns momentos em que o Euclides Figueiredo terá um problema de circulação. Mas nós estamos caminhando para a solução definitiva do problema. Vocês fizeram um paliativo lá, colocando uma camada de assalto em uma parte do Euclides Figueiredo e acabou sendo, digamos assim, boa parte destruída com as chuvas que caíram há mais ou menos 15 dias atrás. Agora, com a chuva cessando, vocês pretendem fazer esse trabalho paliativo até a solução definitiva em toda a extensão do Euclides Figueiredo? Nós pretendemos, assim, nós fizemos um trabalho, fazemos uma base de assalto. Agora, a gente não imaginava que ia ter uma chuva de 90 milímetros em outubro. É uma coisa completamente anormal, quer dizer, raramente acontece isso em Aracaju. Normalmente, as chuvas acabam em setembro ou agosto. Você ter uma chuva com 90 milímetros em outubro é uma coisa, assim, realmente difícil se imaginar. Mas nós estamos providenciando já a recuperação e agora nesse, em janeiro, novembro, dezembro, janeiro, ela vai estar com a circulação um pouco melhorada. Agora, eu repito, assim, a solução definitiva não será dada nesse ano, será dada ao longo do ano que vem. As obras dos loteamentos Moema, Meire e também do Japãozinho, essas obras estão paralisadas? Elas foram iniciadas, mas estão paralisadas ou não? Não, estão em andamento. O que acontece é que você, assim, as empresas ficam aguardando que você tenha garantido que os recursos estão assegurados. Nós acabamos de pagar uma fatura da empresa que executa o serviço do Moema Meire e ela agora teve essa certeza. Ela deve acelerar? Ela deve acelerar agora, essa final de ano, com certeza vai acelerar as obras do Moema Meire. O Japãozinho também? O Japãozinho, essa semana, nós tivemos uma reunião com a empresa e cobramos a celeridade e essa semana ele voltou a dar o ritmo normal na obra. Doutor Ferrari, nós já falamos aqui algumas vezes sobre a emenda de 62 milhões que foi assinada pelo prefeito Adivaldo Nogueira. Quais as áreas da cidade de Aracaju que serão beneficiadas com esses recursos? São várias obras na região norte da cidade, são o Japãozinho, Ponta da Asa, Moema Meire, Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Lagoinhas, toda a região da Soledade, Santa Catarina, Monte Belo, Isabel Martins, Porto do Gringo, Rua do Toque, a parte da Jardim Bahia, Rosa do Sol, alguma região do Bugio, como o João Nascimento e a Avenida Canal do São Carlos, alguma região do Santa Maria, que é o Paraíso do Sul, areia branca e mosqueiro. São uma grande quantidade de obras que praticamente você vai, não vai restar na zona norte da cidade quase nenhuma área sem ter apavimentado. E assim, parte dessas obras, desses projetos, nós já temos prontos e estamos encaminhando para a Caixa, parte nós estamos executando projetos e parte nós ainda estamos preparando especificação para contratar projetos. A nossa expectativa é que ao longo desse ano de 2017, 2018, a gente vai encaminhando para a Caixa os projetos que estão prontos e a nossa expectativa é que até o final do, até meados do ano que vem, todos esses projetos estejam contratados para a execução das obras. Aracaju, Ferrari, hoje é uma cidade esburacada? É, é uma cidade muito esburacada. É uma cidade que sofreu praticamente quatro anos sem nenhum serviço de recapiamento, sem nenhum serviço de tapa-buraco. Nós ficamos com a usina de asfalto da Imurbe parada mais ou menos um ano. Nós demoramos seis meses para recuperar a usina de asfalto da Imurbe. Nós voltamos a recuperar a usina de asfalto da Imurbe agora. Ela está produzindo asfalto a partir de agosto desse ano. E nós tivemos o problema de pegar um inverno muito rigoroso. Então, nós estamos começando a fazer serviços de tapa-buraco e de recapiamento, agora a partir de outubro desse ano. A cidade ainda é esburacada, ainda está em condição precária. Nós temos consciência disso, mas nós também temos consciência que nós estamos fazendo um trabalho que vai começar a recuperar a cidade e deixá-la numa condição de pavimento bom ao longo desses anos. Bom, e a entrevista que fizemos ontem com o Ferrari, começamos sobre o Recanto da Paz, com os moradores, com o André, com o Luan, que representavam a comunidade. O Recanto da Paz é aquela comunidade que eles se cotizaram para fazer serviços paliativos. Semana que vem a Prefeitura já vai atuar no Recanto da Paz. E o Clites Figueiredo, solução definitiva só o ano que vem, só o ano que vem. E a notícia boa é que com esse recurso das emendas, da emenda de R$ 62 milhões, o Jardim Dara, que nós mostramos aqui, segunda-feira, por exemplo, totalmente intransitável. Os loteamentos que nós visitamos no sábado, Santa Catarina e Isabel Martins, e outros loteamentos também serão beneficiados com obras de pavimentação. Então, pelo menos há uma esperança da população de que esses loteamentos da Zona Norte e parte também de loteamentos da Zona Sul possam ser beneficiados e pavimentados.